Isso é canê do funk, esquece Aê, vai começar a putaria hein, é com eles mesmo É a canê do funk porra É a canê do funk e a deboche vida, não grita tá É a canê do funk porra Joga a pepeca aqui pro chão Aê, é a canê do funk vida Joga, 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 joga Joga a pepeca pros moleque da quebrada Joga a pepeca pros moleque da quebrada O 4 e 20 vai socar nessa danada O Caio Menezes vai socar nessa danada Bailão, começou, ela com rabetão Ela jogou, jogou com pressão Dia de bailão, de copão na mão Ela jogou, jogou o rabetão Parou na minha frente, fez a posição Fez a posição, fez a posição Joga a rabeta, para os ladrão Joga a rabeta pro DJ que é cafetão Ei, sua danada, ei, sua safada Dia de bailão, vou comer de graça Ei, sua danada, ei, sua safada Dia de bailão, vou comer de graça Ei, sua danada, ei, sua safada Aê, é a canê do funk, vida É a canê do funk e a deboche, vida Não grita, tá? É a canê do funk, porra Joga a pepeca aqui pro chefe Joga a pepeca aqui pro chefe Joga, joga, joga Solta a braba, seu gostoso Joga a pepeca pros moleque da quebrada Joga a pepeca pros moleque da quebrada O 4 e 20 vai socar nessa danada O Caio Menezes vai socar nessa danada Aê, é o bravo, hein? É, é a canê do funk, porra Receita Dia de bailão, de copão na mão Ela jogou, jogou o rabetão Parou na minha frente Fez a posição Fez a posição Fez a posição Joga a rabeta Para os ladrões Joga, joga a rabeta Pro DJ que é cafetão Joga, joga a rabeta Para os ladrões Joga, joga a rabeta Pro DJ que é cafetão Ei, sua danada Ei, sua safada Dia de bailão Vou comer de graça Ei, sua danada Ei, sua safada Dia de bailão Vou comer de graça Ei, sua danada Ei, sua safada Dia de bailão O 4 e 20 come de graça É a canê do funk E a deboche, vida Não grita, tá? Tá?